E aí manos, é o seguinte, cara, a parada é, nossa, estourou a câmera, meu Deus O canal tá muito bem, eu tô muito feliz, sabe? E eu tô tão feliz e tão bem, que eu tô preocupado, porque as coisas estão indo muito bem, jovens E eu acho que a gente tem que se preocupar sempre em melhorar, sempre em evoluir Essa é a real e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero evoluir, eu quero melhorar no canal Então eu quero trazer um conteúdo diferente pra vocês, eu quero trazer mais coisa pra vocês Se depender de mim, pra trazer o vídeo que eu gosto, eu traria uns 10 vídeos por dia Porque hoje, todo conteúdo que eu produzo, eu cheguei num ponto no YouTube muito legal Que a maioria do conteúdo que eu produzo dá visualização Tem pessoas que assistem, tem pessoas que gostam, tem pessoas que confiam em mim E por isso eu sou extremamente grato a vocês Mas eu não sou do tipo que me acomoda nisso, sabe? Muito pelo contrário, eu fico extremamente preocupado de estar acomodado Porque, tipo assim, eu tô falando um negócio que eu gosto e tá dando resultado e tal Mas, cara, eu quero sempre melhorar pra vocês, tá ligado? Isso é outra coisa que me motiva pra caralho E é por isso que eu tô pensando, que assim, como assim eu gosto pra caralho? Mano, eu gosto pra caralho de tá zerando o Mad Max e o Metal Gear Por mais que o feedback esteja baixo, tá um feedback bacana pro canal Eu gosto pra caralho do GTA, eu gosto pra caralho dos vlogs Eu gosto pra caralho de tudo Eu acho que eu cheguei num nível de qualidade muito bacana Que eu posso me movimentar com a minha câmera E mesmo assim o áudio não me deixa na mão, sabe? Tipo, caralho, tá bem legal As coisas tão bem boas Mas eu quero melhorar Eu quero saber o que vocês mais gostam E por que que eu tô falando isso? Recentemente eu fiz os workshops E, cara, eu tive contato com umas 80 pessoas Que realmente gostam bastante do canal E o feedback deles, por exemplo Com relação a notícias, sabe? Então, tipo assim Eu vi que as pessoas Muitas pessoas falaram pra mim Cara, eu adoro seus vídeos sobre notícias Eu gosto do jeito que você comenta Eu gosto das suas opiniões Eu gosto que você é mais calmo E pãs Então, porra, isso eu achei legal pra caralho, sabe? E, consequentemente, depois dessas pessoas do workshop Eu comecei a fazer com mais amor e mais carinho Dos vídeos de notícias E eu gosto muito do resultado, sabe? E, tipo, eu percebi que o feedback deles é sempre muito bom E eu só consegui enxergar isso Depois que as pessoas me falaram Então eu preciso que vocês me falem Eu preciso que vocês me deem feedbacks, tá? Mas mais do que isso Eu quero que vocês especificem coisas, sabe? Do canal Tipo, cara, eu assisto seus vídeos só à noite Eu assisto seus vídeos de dia Eu chego da escola e assisto seus vídeos Eu assisto todos os vídeos de uma vez Eu fico acompanhando um por um Eu acompanho só a série e tal Então sempre que tem vídeo dela eu assisto Esse é o tipo de coisa que eu tô esperando de vocês Nesses comentários Eu tô gastando o espaço de um vídeo aqui hoje Que eu poderia trazer, mano, inúmeros vídeos que eu gostaria Que eu gostaria de trazer isso também Mas pra ouvir a opinião de vocês, sabe? Tipo, é muito importante Pra mim, eu acho que é muito importante Pro conteúdo que eu produzo pra você mesmo, tá ligado? Então, tipo, deixa no campo dos comentários O que você gosta Vai me ajudar pra caramba E de verdade, obrigado pelos feedbacks Tipo, o canal tá muito bem, sabe? Tipo, as coisas estão fluindo muito bem Eu tenho novidades incríveis pra contar pra vocês Coisas que eu ainda não posso falar Mas quando eu puder Só me restar a agradecer pra caralho, sabe? Então, assim Eu tô realmente bem feliz Eu preciso muito desse feedback de vocês Pra saber se as coisas estão indo bem, sabe? Tipo, pro esse feedback você já não mexe nada Eu continuo do jeito que tá Já vai me ajudar pra caramba Mas eu realmente quero melhorar Então, se você ver algum jeito que eu posso melhorar Pra você Pra que você Pra que eu te divirta mais Pra que você tenha mais daquilo que você gosta Deixa nos comentários Só pra você ter uma noção De por que eu tô perguntando isso Cara, eu gosto de tudo que eu produzo hoje no canal Então, se dependesse de mim Eu produziria um vídeo de Mad Max e um de Metal Gear Eu produziria uns dois ou três vídeos de GTA Tá? Então aí já temos uns cinco vídeos Eu produziria dois vídeos de notícias Então teríamos sete Eu produziria dois vídeos de Rocket League por dia Nove E eu produziria dois vídeos de Hearthstone por dia Onze Então a minha vontade é de fazer onze vídeos por dia pro canal Mas eu acho que é muita coisa Aí eu já acho que é sacanagem Porque eu acho que realmente é coisa pra caralho, sabe? E consequentemente quem gosta de assistir tudo Não vai conseguir assistir tudo Porque vai ter muito vídeo, tá ligado? Então aí eu acho que isso é ruim E é ruim pra mim também Pro retorno dos vídeos Então eu queria não ultrapassar muito Esse número de cinco a seis vídeos por dia E eu tenho alguns planos, cara Eu tenho tanto plano, tanta coisa na minha cabeça Pra colocar em prática E eu realmente preciso de uma ajuda de vocês Porque eu não quero Se eu parar assim do jeito que eu tô hoje O canal vai crescer pra caralho E vai ser muito bom Se eu continuar do jeito que eu tô fazendo, sabe? Mas eu quero mais do que isso Eu quero realmente o retorno de vocês Eu quero saber o que eu posso fazer Pra agradar mais ainda vocês Pra ter um conteúdo ainda melhor Beleza? Então é isso aí Deixa aí no campo dos comentários Muito obrigado por ter deixado esse vídeo até aqui Um abraço do Patófio Até a próxima Deixa eu ver essa câmera aqui na minha cara Eu morro É muito pesado Sério E eu tô pegando um ângulo bem superior Nossa, vai me machucar tão grande Eu vou evitar isso É nóis, gente Tamo junto Abraço Próxima Fui!